Como é bom ter a sua amizade Como é bom ter a sua amizade Como é bom ter a sua amizade E quando você some até me dá saudade Saudade de te ver por aqui Saudade das histórias que me fazem sorrir Saudade de alguém especial Saudade de uma amiga que pra mim não tem igual Saudade de brincar e de curtir Cada momento de aventura sempre quando está aqui Saudade de alguém especial Saudade de uma amiga que pra mim não tem igual Como é bom ter a sua amizade Como é bom ter a sua amizade Como é bom ter a sua amizade E quando você some até me dá saudade Saudade, fortalece a nossa amizade Vê se você traz pra mim saudade A alegria de viver sempre assim Saudade, fortalece a nossa amizade Vê se você traz pra mim saudade A alegria de viver sempre assim Repletas de amigos, brinquedos e bichos Sorrindo e cantando, fumando e dançando Fantaseando com tudo aquilo que a vida me deu Com o Brasil assistindo Com o Brasil assistindo, alegre e curtindo Tanto like se prefere Entre na brincadeira que será bem-vindo Pode vir Saudade, fortalece a nossa amizade Vê se você traz pra mim saudade A alegria de viver sempre assim Saudade, fortalece a nossa amizade Vê se você traz pra mim saudade A alegria de viver sempre assim Compartilhando, na vida guardando Os amigos pra se divertir Entre na brincadeira que será bem-vindo Já pode vir Como é bom ter a sua amizade Como é bom ter a sua amizade Como é bom ter a sua amizade Que quando você some até me dá saudade Como é bom ter a sua amizade Como é bom ter a sua amizade Como é bom ter a sua amizade Que quando você some até me dá saudade Saudade, fortalece a nossa amizade Vê se você traz pra mim saudade A alegria de viver sempre assim Saudade, fortalece a nossa amizade Vê se você traz pra mim saudade A alegria de viver sempre assim A alegria de viver sempre assim